Não beba não, quiser pegar, fazer o teste Só acha errado isso aí, ó Vocês querem fazer o serviço de seis? Seis faz, mas respeita a casa da gente Pisa de botina lá dentro, cara Não, é eu que sou dono do caminhão, cara Eu não piso dentro do meu caminhão Eu acho que é uma falta de respeito É melhor coisa chegar lá na casa de seis E mijar na parede, mijar no vaso de seis Vocês vão gostar? Não vai, né, então? Eu acho que é uma falta de respeito Eu tiro, se for preciso pra entrar no carro de seis ali encarpeitado, eu tiro Eu não faço o que vocês estão fazendo comigo Eu não faço o que vocês estão fazendo comigo Eu não faço o que vocês estão fazendo comigo Aí as coisas íntimas da minha esposa, né, companheiro? Pode olhar, mas só tô avisando Eu não tô avisando, cara Tá me cortando meu coração Fiz lá dentro do meu caminhão zero, zero Ah, ia pra acabar né Ah, ia pra acabar né